Boa noite, irmãos, paz, seja convosco. Com muita alegria estamos aqui nessa quarta-feira, Curto da Família, dia 20 de maio de 2020. Que essa noite seja uma noite abençoada na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero nessa noite trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre gigantes que temos que vencer. E como vencer esses gigantes do dia a dia. A gente não vai falar muito tempo, a mensagem vai ser curtinha. Eu gostaria que você ficasse conosco nesse pouco tempo. Parasse um pouquinho, porque eu creio que Deus tem algo maravilhoso a falar conosco. Eu quero ler com vocês dentro do texto de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler versículos salteados, né? Para que a gente depois possa voltar falando desses versículos, tá bom? 1 Samuel, capítulo 24 ou 17. Nós vamos ler o primeiro versículo, que é o de número 24. E diz assim, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheio de medo. Ele é um gigante, Golias, né? Todos nós conhecemos a história, a história de Davi e Golias. Também o outro versículo é o versículo de número 28. Diz assim, quando Eliado, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Verso de número 33 diz assim, respondeu, Saúl, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Verso também de número 37 diz assim, Pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Eu olhei um pedacinho do 36, mas a ideia é o 37. Verso de número 40 diz assim, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no reajo cinco pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e com a tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Verso 43 diz assim, e disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse, venha aqui e te darei a sua carne, as aves do céu e aos animais do campo. O verso seguinte é o verso de número 45, Davi disse a ele, ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dados, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, de Israel, a quem você desafiou. Verso 47 diz assim, todos os que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor consegue a vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. E o último versículo, verso 50, diz assim, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Querido Deus e Eterno Pai, estamos diante da tua palavra, eu te peço Senhor, fala conosco na autoridade e no nome de Jesus. Diga graças a Deus, gigantes que precisamos vencer, né? E eu quero colocar aqui o primeiro gigante, ele se encontra lá no verso de número 24, que diz que quando todos os homens viram golias, a Bíblia diz que eles fugiram dele e temeram grandemente, tiveram grande medo, né? Então, o medo é um dos fatores que muitas das vezes nos impede de vencer os gigantes do dia a dia que se levanta contra a nossa vida. O medo muitas das vezes nos neutraliza, nos paralisa, o medo nos impede de ver as possibilidades, porque o nosso Deus é um Deus de estratégia, é um Deus de possibilidade, é um Deus que nos dá visão. E não podemos deixar que o medo neutralize a nossa fé, porque precisamos de fé para vencer os gigantes do dia a dia. Então, Deus sempre vai te dar estratégia, não deixe o medo te afligir, não deixe o medo faz como fez com aquele grande exército, o exército de Deus naqueles dias, que a Bíblia nos diz que por mais de 40 dias aquele gigante afrontava o exército de Deus. E todos os dias ele se apresentava, e quando ele se apresentava ele pedia um homem, um homem sem medo, um homem de coragem, alguém que pudesse enfrentá-lo. Então, irmão, os gigantes, eles sempre vão se apresentar dia a dia em nossas vidas. Durante todos os nossos dias aqui na Terra, os gigantes vão se levantar, tentando neutralizar nossa fé, tentando nos parar e tentando nos provocar medo. O medo vai nos fazer fugir. O medo não vai permitir com que nós não enfrentemos, que nós enfrentemos a situação. A situação precisa ser enfrentada de frente. E por isso não podemos ter medo. Deus te dá ousadia, Deus te dá coragem, então vença esse gigante, o gigante do medo. Eu não sei o que tem te causado medo nesses dias ou em fase da sua vida. Saiba que o nosso Deus é um Deus de estratégia, é um Deus que está conosco, é um Deus que vai à nossa frente. E se nós cremos nisso, nessa mesma fé, nós não seremos neutralizados ou paralisados, ou mesmo fugiremos às circunstâncias ou esses gigantes que se levantam no nosso dia. Então, não se entregue ao medo. Tenha coragem, Deus é contigo e vai garantir as suas vitórias. Vence esse gigante, o gigante do medo. O outro gigante que muitas vezes nós precisamos vencer é o gigante da nossa própria casa, da nossa família, daqueles que não acreditam em nós, daqueles que não entendem o propósito de Deus na nossa vida. E por isso ele supostamente se torna alguém que vai contra nós e tentando impedir que nós continuemos a sonhar. Davi era um sonhador, porque em Deus, irmãos, nós podemos todas as coisas. Em Deus nós podemos acreditar, em Deus nós podemos visualizar o futuro. Em Deus nós podemos acreditar que nós vamos mais longe. A gente tem um lema aqui em nosso ministério, o Ministério de Tempo de Graça Mendanha, que juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos mais longe. Então a família precisa estar unida. Então a família de Davi estava desunida. Seus irmãos não abraçavam os sonhos de Davi. Viam Davi como alguém prepotente, alguém que realmente queria se aparecer. Olha o que ele vai dizer, nós lemos lá no verso de número 28. Diz que ouvindo Eliado, o seu irmão mais velho, Davi falando com aqueles homens, diz que ele acendeu a ira contra Davi. Então ele chama Davi e pergunta assim, por que você descesse aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha, querendo diminuir ele, muitas das vezes dentro da nossa casa, pessoas que é para nos exaltar, pessoas que é para nos dar força, às vezes você não tem essa força dentro da sua casa e você precisa vencer esse gigante. Você não pode deixar com que os sonhos que Deus colocou no teu coração, que eles são possíveis de ser realizados. Só quem crê, diga bem, os sonhos que Deus colocou no seu coração, são possíveis de ser realizados. Não deixe que esse gigante dentro da sua família, dentro da sua casa, possa impedir esses sonhos que Deus plantou dentro do teu coração. E você pode vencer esse gigante familiar, esse gigante da incompreensão, o gigante da ira, o gigante de alguém, porque você tem sonhos, você tem projetos, você tem ideais, e às vezes compartilha com os seus, esses mesmos seus familiares, se levanta contra você com ira, né? E não acreditam que os teus sonhos poderão ser realizados. Então Davi, ele não se detém naquele gigante, né? Dentro da sua própria casa, quando o seu irmão diz, você fica aí cuidando das suas poucas ovelhas, quer dizer, menosprezando ele. E diz assim, eu bem conheço a tua presunção, a maldade que está no teu coração, por isso que você desceu aqui, para ver a peleja. Então, ele foi, meu irmão mais velho, foi muito duro com o Davi. Davi poderia ter vontade de cabeça baixa, e naquele dia não vencer aquele gigante, um gigante que não só, né? Atacava e humilhava aqueles homens, porque não eram simples homens, eram homens que serviam o Deus vivo. Davi, naquele dia, acreditou que ele poderia vencer esse gigante, um gigante familiar que se levanta, muitas das vezes, para tentar impedir os teus sonhos. Eu não sei se alguém bem próximo a você, dentro da sua casa, alguém bem chegado, um amigo, né? Tem tentado, quando você compartilha os teus sonhos, né? E às vezes ele menospreza, minimiza os teus sonhos, né? Diz que ele é grande demais, mas, na verdade, tem que ser grande, porque ele foi colocado por um Deus grande, dentro do teu coração. Eu quero, nessa noite, declarar que todos os sonhos que você tem de realização para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, eles são grandes, porque foi colocado por Deus, para que você pudesse sonhar e acreditar. Então, se você, por um momento, deixou de sonhar, como aquela danção, eu digo, volte a sonhar, pois Deus ainda realiza sonhos. Então, vença esse gigante familiar, em nome de Jesus, amém? O outro gigante que Davi teve que vencer, e você, eu também, no dia a dia de nossas vidas, precisamos vencer, é o gigante da rejeição, ele está lá no livro de 1 Samuel 17, 33. Nós lemos, quando Saul, diante de Davi, ele diz assim, contra esse filisteu, não pode-se ir a peleja, sabe por quê? Ele, você é moço ainda, muito jovem, sem preparo, e esse é guerreiro, desde a sua mocidade. Então, o próprio Saul, rejeitou, que Davi teria, a condição de vencer, aquele gigante. não importa se as pessoas rejeitam a sua coragem, o seu ânimo, a sua determinação, a sua vontade de seguir em frente, e as pessoas dizem, não, esse problema é muito grande, essa situação é muito difícil, você não pode, não tem condição, não vai vencer. Davi não deixou-se levar, por quê? Por as pessoas que não acreditavam nele, porque quando uma pessoa não acredita no seu potencial, ela está rejeitando o potencial que você tem. Não deixe que esse potencial que existe dentro de você, sonhar, de acreditar, de viver os sonhos de Deus, seja impedido por alguém, que não sonhe os mesmos sonhos que você, que não acredita no sonho que Deus plantou dentro do teu coração, e não é pequeno, é grande. É um grande sonho, é algo grande que Deus quer realizar, e você só vai viver esses sonhos, se você vencer mais esse gigante, que é o gigante da rejeição. Davi venceu esses gigantes, e esses gigantes, eles têm no dia a dia, muitas das vezes a vida, das circunstâncias, ela diz que nós não vamos, que nós não temos experiência para competir em tal nível, com tal pessoa, com tal empresa, não temos potencial, não temos experiência, tem sim, sabe por quê? Deus é contigo, Deus garante as tuas conquistas, as tuas vitórias, então vença hoje esse gigante, o gigante da rejeição, não é aqueles que não acreditam, que você pode, que você é capaz, que você vai chegar, que você vai conquistar, que você vai vencer, seja qualquer área da tua vida, vença esse gigante, o gigante da rejeição. A gente vai até ver, lá, em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 8, em diante, diz que quando, Saúl escuta, aquele, aquele coro, um grande coro, que toda a cidade, estava cantando, que Davi, venceu, 10 milhares, e Saúl, venceu, milhares, a Bíblia diz, que naquele momento, Saúl, ele ficou, irado, ficou com muita raiva, e, ele, ficou também, não só com raiva, irado, mas, ele ficou, muito chateado, e essa chateação, essa ira, deu lugar, a opressão, ele ficou oprimido, oprimido, é o ponto de Davi, ter que, né, ter de ir, é, é, o instrumento, e ele, ficou, para que ele pudesse, ficar, é, livre, daquela ira, daquela opressão, e a Bíblia vai dizer ainda, no capítulo 18, no verso 9, 10, e em diante, que ele, pega uma lança, com a sua ira, e ele, tenta, é, lançar em Davi, e Davi se desvia, duas vezes, e ele rejeita Davi, despreza Davi, não importa, meu querido, minha querida, você que está aqui, você que está me ouvindo, quanta rejeição, você tem enfrentado, siga em frente, vença esse gigante, o gigante da rejeição, aquele que não quer, que você conquiste, aquele que duvida, desqualifica, o potencial, colocado, dentro de você, por Deus, para vencer, gigante, vença, esse gigante, o gigante, da rejeição, o outro gigante, último, que eu tenho aqui, a falar, dentro dos gigantes, que se levantam, no dia a dia, é o gigante, da afronta, aquela, aquele que nós vemos, lá no verso 43, quando, né, o próprio, é, Golias, o filisteu, diz para, para, para Davi, porque Davi, vem com, com o alforje, né, e vem com um pedaço de pau na mão, e ele olha para Davi, e diz assim, só é um cão, para tu vires a mim, com, com paus, e, o filisteu, naquele dia, amaldiçoou, a Davi, ele afrontou, a Davi, né, afrontou Davi, ele não só afrontou Davi, como afrontou, o exército, do Deus vivo, ele afrontou, o exército de Deus, por 40 dias, dizendo, não tem homem, não tem homem, não tem homem, que possa me encarar, não tem homem, as vezes o problema, nos afronta, ele bate de frente, conosco, bate a nossa porta, a porta da nossa casa, da nossa família, da nossa finança, da nossa saúde, tentando dizer, que nós, não vamos sair, não vamos conseguir vencer, que não vamos superar, vamos continuar, sendo humilhado, derrotado, e vencido, por essa situação, não aceite, essa afronta, existe um Deus contigo, existe um Deus, que colocou os sonhos, no teu coração, e você precisa continuar, você precisa avançar, você não pode aceitar, essa afronta, Davi tinha tudo, para voltar, recuar, e naquele dia, ele não, ganharia, aquela batalha, quem sabe, você nessa noite, que está me ouvindo, aqui na igreja, e onde quer, que a minha voz, ou a minha imagem, chega até você, né, um gigante, tem se levantado, e tem afrontado você, querendo que você, volte atrás, querendo que você, desista, querendo que você, não sonhe mais, não acredite mais, no potencial, colocado por Deus, dentro de você, não pare, não aceite, essa afronta, não se dê, por vencido, você pode, você pode, Davi acreditou, que podia ir mais além, Davi acreditou, que podia vencer, aquele gigante, e eu quero dizer, para você, nessa noite, vença esse gigante, o gigante da afronta, aquele que tem, te afrontado, dizendo, que você, não, pode, vencer, com as armas, que você, vem, as armas, que Davi vinha, são as armas, que ele usava, todos os dias, as armas, colocada, numa, essência de Deus, as armas, que ele, venceu, o urso, venceu, o leão, né, e, as armas, que ele podia vencer, e venceu, o gigante Golias, então, não aceite, essa afronta, usa as armas, espirituais, que Deus, tem colocado, em suas mãos, use, as estratégias, veja, use a sabedoria, veja o que Deus, está colocando, diante de você, porque a vontade dele, é que você vença, esses gigantes, do dia a dia, na sua vida, e aí, a gente fica, com aquela pergunta, que não quer calar, como vencer, esses gigantes, o gigante do medo, o gigante, da afronta, né, o gigante, que nós falamos aqui, da rejeição, o gigante da família, como vencer, esses gigantes, né, eu coloquei aqui, na minha, no meu, escrito, reconhecer, o poder, de Deus, que reside em você, coloquei isso, como o primeiro, ingrediente, de como vencer, os gigantes, do dia a dia, como vencer, esses gigantes, é você entender, que, existe, o poder, dentro de você, que faz de você, mais, que vencedor, que faz de você, alguém, que, não, se acreditar, se crer, na pessoa certa, que está contigo, em Deus, eu posso, todas as coisas, com Ele, não há limite, para a minha fé, aleluia, e eu tenho, certeza, que você vai vencer, quando você, reconhecer, que Deus, tem, um poder, que Ele, coloca dentro de você, não é que você, seja um super herói, porque você, não é, porque sem Deus, você, não pode nada, o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, Ele diz assim, sem mim, nada, podeis, fazer, né, quando Ele diz lá, eu sou a videira, Ele diz, sem mim, nada, podeis fazer, então, não é que você, seja um super homem, uma super mulher, um super jovem, não, existe um Deus, que reside, dentro de você, o poder dele, que reside, dentro de você, então, Davi, foi onde lá, no verso, de número 37, Ele diz assim, o Senhor, me livrou, das garras do leão, o Senhor, me livrou, das garras, do urso, e me livrará, da tua mão, ó, feliz teu, então, Davi, não confiado em si, na sua capacidade, motivo de muitas pessoas, não vencerem o gigante, é que eles acreditam, muito em si, e esquecem, que existe, um Deus, todo poderoso, que ele capacita, colocando o poder, dentro de você, e se esquece também, que existe, o diabo, né, o inimigo, chamado diabo, Satanás, que, né, desde os tempos passados, ele luta, para tentar, destruir, aquele que foi criado, a imagem, e semelhança, de Deus, então, o meu, a minha orientação, para você, que é vencer gigantes, do dia a dia, é, reconhecer, o poder de Deus, que está atrás de você, você pode, porque Deus, colocou a glória dele, o poder dele, a força dele, dentro de você, uma vez, questionou e disse, ah, Senhor, passa de mim, essa luta, esse cárcere, tira de mim, esse espinho, às vezes, a gente não quer, né, a gente quer lá, o problema vai embora, a gente não quer passar por ele, a gente não quer passar, pelo deserto, mas, você pode passar, e ser mais, que vencedor, você pode passar por esse momento, por essa crise, por esse momento, que o mundo vive, que o nosso Brasil vive, que o nosso Estado vive, crendo, reconhecendo Deus, Davi revelou, que ele reconhecia Deus, em todas as suas conquistas, em todas as suas batalhas, reconheça Deus, e seja, o mais que vencedor, e vença, esses gigantes, né, uma outra coisa, que eu vejo aqui, que lembra, que Davi, tomou, as armaduras certas, lembra, vai, Saúl coloca a armadura nele, ficou grandona, né, ficou pesada, ele não conseguia nem se mexer, então, às vezes, nós queremos, guerrear, usando armas dos outros, usando estratégias, de pessoas que venceram, algumas batalhas, pode até dar certo, mas, entenda que você precisa ter, as suas próprias armas, e as armas, são aquelas que eu disse, aquela do dia a dia, aquela que são estratégias, colocadas por Deus, dentro de você, para vencer, o gigante, então, diz aqui no verso, de número 40, que ele tomou, o cajado na mão, escolheu, cinco pedras, lisas do ribeiro, pôs, com a voz, do pastor, que ele trazia, lança a mão, da funda, e se aproxima, do gigante, quando você usar, a estratégia certa, você vai vencer, esses gigantes, do dia a dia, reconheça Deus, use as estratégias certas, mas pastor, que estratégias são essas, vai orar, vai ler a palavra, vai pedir a direção, de Deus, não vai por aquilo, pelos conselhos, por aquilo, que as pessoas, estão querendo colocar, na tua vida, trazer para você, né, como Saul, trouxe uma armadura, para Davi, e Davi, dejeitou, aquilo, não era seu tamanho, não lhe servia, tirou toda a sua mobilidade, porque aquilo, não lhe pertencia, Davi, queria usar, as armas, usar a armadura, usar a estratégia, pelo qual, ele havia rompido, outras batalhas, eu tenho certeza, que você já venceu, outros gigantes, no decorrer da sua vida, e você pode vencer, mais estes gigantes, usando, a armadura, certa, os instrumentos, certo, não deixe, o ódio, cair, não deixe, que nenhum sentimento, venha, te impedir, de usar, as ferramentas, a armadura, certa, para vencer, esses gigantes, e o outro conselho, que eu dou a você, é o conselho, né, que Davi, né, se humilhou, olha o que vai dizer, no verso, 45, de 1 Samuel 17, e disse, Davi, ao Filisteu, tu vem contra mim, com espada, com lança, com escudo, mas, eu vou, contra ti, não no meu nome, não na minha força, não na minha capacidade, mas eu vou, no nome do Senhor, Davi, se humilhou, né, o próprio, João Batista, diz, convém, que ele cresça, e que eu, diminua, então, é Cristo, que tem que crescer, é Cristo, que tem que aparecer, então, se humilhe, e diga, Senhor, esse problema, é maior que eu, eu não tenho condição, de encarar, esse gigante, enfrentar, esse gigante, se o Senhor, não for comigo, eu conto, com o teu poder, eu conto, com a tua força, eu conto, com as armas, espirituais, que o Senhor, vai me dar, para vencer, esse gigante, que tem me afrontado, que tem se levantado, contra mim, dentro da minha casa, no seito, da minha família, no ambiente de trabalho, no ciclo de amigos, eu vou vencer, porque o Senhor, vai me dar, a estratégia certa, as armas certas, o momento certo, e eu reconheço, Senhor, que sem ti, não sou capaz, de vencer, faça essa oração, coloque-se diante de Deus, e diga para ele, Senhor, eu só tenho condição, de vencer, se o Senhor, for comigo, então, eu digo para você, hoje, deixe o Senhor, ir contigo, diante desse gigante, deixe que o Senhor, te leve, a vencer, esses gigantes, que vão se levantar, no seu dia a dia, o próprio Jesus, lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 6, ao 8, ele diz assim, que a Bíblia vai nos dizer, que sendo ele Deus, né, em forma de Deus, não teve usurpação nenhuma, de ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo, se esvaziou, tomando a forma de céu, fazendo-se semelhante a homens, aleluia, e achado na forma de homem, ele se humilhou, a si mesmo, sendo, sendo obediente, até a morte, não é vergonha nenhuma, você se humilhar, principalmente, diante, da potente, e poderosa, mão do Senhor, vença, esse gigante, se humilhando, perante o Senhor, uma outra coisa interessante, que eu fecho aqui, essa mensagem, é ter, o alvo certo, Davi tinha, o seu alvo certo, ele vai dizer, no verso 47, ele diz assim, todos vão saber, toda congregação, todo reino, vai saber, que só o Senhor salva, e não é com espada, não é com as armas do mundo, não é com as armas do pecado, não é com as armas, né, do inferno, mas é, com as estratégias de Deus, que ele salva, não é com espada, não é com lança, pois o Senhor, é a guerra, e ele te entregará, em minhas mãos, olha a confiança, que ele tinha, de saber, que aquele gigante, vencido, glorificaria a Deus, então meu irmão, todos os gigantes, que você vencer, na sua vida, no seu dia a dia, que se levantaram, contra você, ele tem um só propósito, saiba disso, tem esse alvo, que é, glorificar, o nome santo, do Senhor, essa luta, esse momento, que você está vivendo, tem um só objetivo, glorificar, o nome do Senhor, vença, esse gigante, crê em Deus, né, foi assim, que Davi, venceu, e prevaleceu, contra o Filisteu, através, de uma pequena, funda, ou tipo, uma tiradeirazinha, com uma pedrinha, ela foi, justamente, no lugar certo, no lugar onde, o gigante, não tinha proteção, Davi, derrubou, aquele gigante, que afrontava, é, o povo de Deus, e eu creio, que você, na estratégia, na sabedoria, na força, no discernimento, na orientação, de Deus, vai vencer, esses gigantes, né, e no verso, 51, eu encerro aqui, diz que, Davi correu, pôs os pés, sobre o gigante, e, desembanhando, a espada, do próprio gigante, acabou, de matá-lo, cortando-lhe, a cabeça, eu quero dizer, para você, agora, que está me ouvindo, você que está aqui, que Deus, te deu, autoridade, para pisar, na cabeça, desse gigante, que tem afrontado, a sua casa, a sua família, e seus filhos, que tem afrontado, a nossa nação, que tem nos afrontado, nesses dias, Deus, tem te dado, autoridade, para pisar, na cabeça, desse gigante, e cortar, e a cabeça, e dar um basta, um fim, em toda, essa, afronta, em todo, esse momento, que nós, estamos vivendo, que Deus, seja contigo, fique na paz, eu quero, nesse momento, orar, por você, pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero entregar, todos meus irmãos, todos os ouvintes, que estão me ouvindo, agora, por meio, do Senhor, desta palavra, que tem sido afrontado, por gigantes, gigantes do dia a dia, gigantes, que às vezes, né, vem, através do medo, através da própria família, que vem, através da rejeição, meu Deus, que vem, através de uma afronta, esses gigantes, que vem, tentando impedir, as nossas conquistas, pai, que tenta impedir, as conquistas, desse meu irmão, desse meu amigo, dessa pessoa, que me ouve, pai, em nome de Jesus, reveste agora, de coragem, de ânimo, de fé, de força, esta pessoa, que ela possa reconhecer, que é o Senhor, que capacita ela, para que ela seja, mais que vencedora, eu abençoo, a sua vida agora, na autoridade, do nome de Jesus, que o poder, que a graça, que a autoridade, do Senhor, esteja, você, tomando posse, e possa, arrancar, pisar na cabeça, desse gigante, e, desfazer, essa afronta, na autoridade, do nome de Jesus, que Deus te abençoe, né, Deus abençoe a sua casa, a sua família, eu sou, o pastor Mauro, do ministério, em tempo de graça, Mendanha, que Deus te abençoe, até o próximo encontro, se Deus permitir, fica na paz, a paz. A paz. A paz. Amém.